As coisas vulgares que há na vida Não deixam-se olhar São as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E atrás de quem nem o nome Lembramos um São emoções que dão vida A saudade que trazem Aquelas que tive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma E a vida da gente E aquela em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava o meu rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu me percorrer Ai meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor Suba chuva Já há instantes Morrerá A chuva ouve o calor Meu segredo à cidade E é isto Que ela bate no rio Trançando a saudade E é isto E é isto Percorreram Em meu choro de moça perdida Grita a densidade Que o fogo do amor Sobe a chuva Em instantes Em instantes morreram A chuva ouve-me calor O meu segredo à cidade E acho que ela bate no vivo Trazendo a saudade E acho que ela bate no vidro Trazendo a saudade Trazendo a saudade Trazendo a saudade